Ah não vou tirar esse negócio aqui porque bom vamos lá último dia vocês agora vão começar a comer muita gente já conhece alguma coisa e outra gente nova é isso então nós passamos aqui só tomando suco então para fazer comida viva que é que é o primeiro lugar que a gente precisa primeiro ambiente isso seria o ideal né a realidade nossa na cidade é outra mas o ideal para fazer um alimento vivo é um ambiente em que o sol passe a água passa boa o ar passa até o contato com a terra isso seria ideal para a gente agora o outro o outro ingrediente indispensável na cozinha é silêncio porque na comida viva tudo aqui tem água estruturada que cabe então se a gente fizer que nem quando a gente vai na pizzaria no churrasco aquela farra toda não é que não cai bem para chamar de comida viva mas vamos vamos lá vou mostrar aqui como tá a comida e o que que nós vamos fazer tem umas coisas aqui já trabalhada que é um pessoal já mais avançadinho aqui então é o seguinte isso aqui esses dois aqui foram aipim mandioca macaxeira não importa em que está como é que se chama batimos batemos no liquidificador com água coamo no saquinho de voal aqui ficou água decantando deu o polvilho aqui ficou a farinha então aqui a gente vai dar mais uma processada botar temperos uma semente germinada vai ser uma farofa aqui a gente vai bater com abacate temperos uma maionese isso aqui também eu posso usar às vezes para ficar querendo fazer um bolinho dar uma liga eu posso botar isso também então a outra farinha que tem aqui é a farinha de trigo germina o trigo desidrata o trigo bate o trigo faz a farinha pega essa farinha vai botando água sal vamos fazer uma massa que você pode fazer um pão de forma ou pode fazer uma massa de pizza qualquer coisa e tal aqui amêndoa nós vamos botar essa amêndoa aqui para fazer um queijozinho para as pizzas que vocês vão fazer né e você pega aqui eu vou pegar uma água fervendo vou jogar essa amêndoa dentro sete segundos e aí eu tenho mais uns cinco para tirar e vou descascar ela fácil para fazer esse queijo esse feijão azul que eu vou bater ele vamos catar ele porque tem uns que ficam durinhos se mastigar quebra os dentinhos nós vamos catar ele e eu vou fazer um tipo um refogadinho né vou pegar uma parte dele vou bater no liquidificador com abóbora